Bem-vindos de volta a mais um vídeo. Aqui é o Gustavo, do Estúdio Efêmero. Hoje eu vou falar sobre como gravar com o controlador MIDI. Primeiro, o que é MIDI? MIDI é um sistema de transmissão de informação. Informação digital, no caso. Então, o que acontece quando eu tenho um controlador MIDI? Controlador MIDI, no meu caso, é tipo um teclado de um piano. Ou um teclado de um órgão. Cada tecla tem um comando que vai enviar, através de USB, no meu caso. Pro meu computador ele vai enviar uma mensagem falando é tal nota, com tal intensidade, tal volume. E meu computador vai receber essa informação. MIDI é o sistema de comunicação entre os dois aparelhos. Então, pra que isso serve pra gente que tá no estúdio? Isso vai servir pra gente usar qualquer timbre que tiver pra baixar, pra colocar no Reaper, pra colocar no nosso computador. E a gente vai poder usar esse timbre com o nosso controlador MIDI. A gente pode também baixar esse timbre e usar sem mesmo ter o controlador. A gente pode programar com o nosso mouse no Reaper. Eu vou mostrar pra vocês como faz, assim, a gente vai entender melhor como funciona. Então, primeiro eu vou começar, como no último vídeo, criando uma track e preparando ela pra gravação. Só que nesse momento, em vez da gente escolher uma entrada de microfone, a gente vai escolher aqui, MIDI. Essa é a marca do meu MIDI, então no caso o controlador vai aparecer aqui nessa lista, de acordo com qual marca que é. Se você selecionar All Channels, você vai garantir de que qualquer informação que ele enviar vai ser recebido pelo Reaper. Então, beleza. Ligamos aqui, o nosso MIDI está entrando nesse canal do Reaper. E agora o que a gente faz é, vamos escolher aqui no Efeitos, no FX, FX. Além de a gente escolher Efeitos pra manipular áudio, a gente também tem a opção de escolher All Plugins, Instrumentos. Então, o instrumento normalmente vai estar aqui com I no final, VS3I, VSTI, AUI. E esses são os instrumentos que vão receber a informação MIDI e vão soltar um som. Então, a gente tem aqui um da Vercilium Studios, que é um piano. Vou abrir ele aqui, você vê, ele parece um piano. Se eu clicar com o mouse, não tá fazendo barulho nenhum. Por que que eu não tá fazendo barulho nenhum? Porque eu preciso ligar aqui, ó. Pra gente ouvir o que a gente tá tocando. Com o mouse eu tô fazendo isso funcionar. Como eu tô com o meu MIDI ligado aqui, eu posso tocar no meu tecladinho também. E a gente tá ouvindo o que eu tô tocando aqui no teclado. Agora, vamos gravar isso e vamos ver o que a gente pode fazer com esse som. Beleza. Uma coisinha bem básica, só pra gente entender como funciona. Diferente de como a gente fez antes, não gravou áudio. Aqui, gravou uns bloquinhos. Aqui, se a gente clicar duas vezes... Então, a gente abriu aqui o nosso editor do MIDI. O que que acontece aqui? Pra cada uma dessas marcações aqui, cada uma dessas marcações significa um compasso. Então, se a gente ouvir com o metrônomo... Um... Dois... Três... Por aí vai. Então, a gente tem o 4x4, um compasso por vez. Se você não entende de teoria musical, tudo bem. Eu recomendo todo produtor entender de teoria musical. Ajuda muito na hora de gravar. Mas se você não entende, tudo bem. Dá pra acompanhar. O que acontece aqui? A gente pode ver... Que nesse primeiro acorde... A gente vê de acordo com aqui. Essa nota... Essa nota... Essa nota... Essa nota... Então, Dó, Mi, Sol, Si, Dó. Eu antecipei um pouquinho. Eu toquei um pouquinho adiantado. Então, se eu quiser deixar isso perfeitinho aqui no tempo... Eu posso arrastar e alinhar. Pronto. Alinhei. E se eu quiser... Se eu não tiver o controlador, eu quero escrever um acorde. Você pode escrever aqui o mesmo acorde. Ups. Pronto. E aí, a gente pode... Aqui nessa barrinha... Alterar a força com que essa nota vai sair. O volume dessa nota. Na verdade, isso tá imitando a força com que a gente toca no teclado. Assim que grava a MIDI e assim que a gente edita o MIDI. O legal no MIDI é que aqui eu usei um teclado pra tocar um timbre de piano. Mas eu também posso fazer isso com, por exemplo, eu posso tocar uma bateria. Eu posso gravar uma bateria sem ter uma bateria. Vamos lá. Obviamente, como eu sou um péssimo baterista, vamos aqui no... Open built-in MIDI. E a gente vai ver que eu toquei super mal isso aqui. Então, tem um monte de coisa que não tá exatamente no tempo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode selecionar tudo... Vira aqui nesse Q. Esse Q chama quantize. Isso vai alinhar... De acordo com o que a gente seleciona. Então, eu posso usar o grid. Grid são essas linhas. E ele vai aproximar as notas do grid. Então, tudo que tava mais longe, ele... Colou pra linha. Então, agora vocês vão ver que tá muito mais redondo. Tem umas coisinhas que ele entendeu errado, porque eu toquei super fora. Então, isso você pode ajustar manualmente. Depois que eu gravei isso, eu ainda posso entrar aqui, nesse plugin da bateria, por exemplo. E eu posso mexer. Falar, sei lá, eu quero... Menos bumbo. Não quero ouvir bumbo nenhum. Ou posso colocar muito bumbo. Ou pouquinho bumbo. Por aí vai. Você pode brincar muito com o MIDI. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se restou alguma dúvida, pode deixar um comentário que eu vou responder tudo. Não esquece de se inscrever, pra você ter mais informações sobre Reaper, sobre gravação em geral, sobre produção em geral. Eu vejo vocês no próximo vídeo.